No dia 24 de junho, aconteceu na Câmara de Vereadores de Balsas uma audiência pública sobre a lei de zoneamento costeiro e o uso público do Rio Balsas, onde foram debatidas soluções e políticas de fiscalização e controle no Rio. Na audiência, foi montada a comissão para ficar à frente deste trabalho da lei de zoneamento do Rio Balsas. E nesta quarta-feira, no auditório da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, aconteceu a primeira reunião com esta comissão. A gente vai colocar na mesa as primeiras propostas, discutir os pontos mais sensíveis e a gente deve ter também uma segunda reunião na frente para validar as discussões que foram feitas aqui. A partir daqui, o projeto deve seguir também para a Câmara Municipal, onde é o espaço em que a população pode participar dessa discussão, com os vereadores, nas sessões, com o acompanhamento do Poder Executivo, de forma que a gente tenha, como pediu o prefeito Eric, uma lei que, de fato, reflita aquilo que a população quer, aquilo que é importante para que todos possam conviver harmonicamente no Rio Balsas. Uma das pautas a serem discutidas foi sobre a utilização dos transportes aquáticos de motor no Rio Balsas, que, dependendo do modo de uso, pode ocasionar acidentes até fatais, como já ocorrido este ano. A segurança, ela resguarda vidas humanas. E a gente, infelizmente, já experimentou esse ano uma tragédia com a utilização do Rio. A gente não quer que isso se repita, quer que as pessoas se sintam à vontade para utilizar. É uma tradição, ela é cultural, ela é algo muito nosso. Então, a gente quer garantir a segurança das pessoas. A gente quer também garantir que todos os públicos utilizem o Rio. A gente também não quer excluir pessoas e formas esportivas de utilizarem o Rio. Então, a gente, na verdade, entende que essa harmonia que vai ser buscada pela lei é aquilo que a gente tem como objetivo. Que todas as pessoas, independente da classe social, independente de onde moram, independente se são turistas ou são balsenses, que todos possam usufruir do Rio, mas usufruir com segurança e usufruir com um regramento claro. Até para que as autoridades competentes também possam fazer a fiscalização da forma correta, que elas possam saber os seus limites, todos saberem os seus limites, e assim a gente conseguir, de fato, dar aquilo que a população espera de resposta das autoridades. Joel é empresário e uma das pessoas que fazem parte da comissão. Este ano, ele perdeu um irmão em um acidente com jetisqui no Rio Balsas e, desde então, faz o possível para que ao mesmo não aconteça outras pessoas. A importância é para a sociedade como um todo. Quando fala de segurança, sociedade em geral, o balsense, o turista ganha. Balsas dá um passo importante no quesito de reunir a população e pensar em uma nova legislação que dá segurança, que dá serenidade a todos os turistas, a todos os proprietários de moto aquática. E Balsas precisa, a gente está aqui no segundo encontro. Foi formada uma comissão na audiência pública. E o segundo encontro é dar um segundo passo no sentido de formatar o que pode ser enviado para a Câmara dos Vereadores. Na comissão, além de integrantes de órgãos públicos de segurança, também há empresários e população em geral que vê nessa integração um importante meio de analisar as melhores possibilidades de segurança no grande bem natural que temos, que é o Rio Balsas. Eu já moro aqui em Balsas há 36 anos e eu sou da época que a gente tomava banho no final da tarde no Rio porque não tinha água para a cidade, da época que a gente lavava roupa no Rio porque a gente não tinha água disponível encanada. E durante todo esse tempo, algumas coisas não mudaram, porque as pessoas continuam atravessando o Rio Anado, as pessoas continuam lavando roupa na beira do Rio e infelizmente a gente vê ainda algumas pessoas que não têm esse cuidado com essas pessoas. Então, elas trafegam em uma velocidade acima do permitido, acima do que é o seguro para circular realmente, porque ali não é uma via expressa, muito pelo contrário. É uma via para que... é um local onde todo mundo deve e pode utilizar para o benefício do que é para todo mundo. Então, o principal motivo que a gente tem no Rio hoje é a diversão. E se a gente olha para o final de semana, e eu até, inclusive, relatei isso porque eu já tive uma experiência negativa de estar descendo o Rio de Boia, que é o que a gente mais gosta de fazer no final de semana. E quando a gente passa pela situação de encontrar com um desses veículos e que ele está em uma velocidade, ou porque já é o final da tarde e ele não tem iluminação, assim como quem está descendo com a Boia também não tem iluminação, gera uma situação de risco. Então, pensar isso de forma que a gente tenha benefícios para todo mundo, com certeza vai trazer um ganho para a sociedade. E não só pensando para quem tem ou deixa de ter o veículo automotor, mas é realmente pensando no benefício para a nossa população e também para o turismo, porque quem vem de fora não conhece e não sabe. Então, trazer esse conhecimento vai trazer benefício para todo mundo.